É, Verton, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Convívio, tudo bem? Boa tarde, Solange, é um prazer estar no seu programa, obrigado pelo convite, tá? Você é de Jaú? Jaú, sou de Jaú. Nossa, não conhecia, hein? Não conhecia? Mundo pequeno, trabalhando muito tempo com o evento, conta pra gente. Há quase 20 anos, nesse ramo, trabalhando com shows e eventos. Tenho meu escritório no centro, na Amorá Lugel, número 988A. Produtor de shows e eventos, locutor, músico, tipo jogador de futebol. Joga nas 11. Um pouquinho de tudo, a gente faz um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Mas no setor de shows e eventos, quase 20 anos já, né? Fazendo isso daí, rodando, fazendo Jaú e região. E que tipo de evento você trabalha mais, Everton? Olha, a minha produtora, o meu escritório, a gente abrange eventos em geral. Não tem um nicho só, né? A gente faz tudo. É shows, stand-up, encontro de moto, tudo. Ah, legal, legal. A gente abrange em geral. Porque eu, quando falo eventos, é muita coisa, né? É por isso que eu perguntei, né? Abrange muita coisa. Não é só show, nada. Produção, faço live, gravação, produção, direção, organização, roteiro, clipe. Que legal. A gente trabalha com tudo. Que legal. E eu estou sabendo que nós vamos ter aqui no mês de agosto. Quando eu vi, né, esse anúncio pelas redes sociais, eu até me interessei. Né? Porque hoje em dia, eu falo assim, daqui a pouquinho nós vamos mostrar pra você, tá bom? Hoje em dia nós vemos muito assim. O show que você vai trazer, quase não tem mais aqui. Tô errada? É, não se vê muito, né? Pouco é, se vê poucos, né, esse tipo de show, né? Que é o que tá agora, tá em evidência, né? Que é o tributos, né? Tributos de grandes artistas, grandes shows, né? E a gente tá trazendo agora, igual você acabou de mencionar aí. No mês que vem a gente tem esse show bacana, trazendo pra Jogia Região aí. Eu vou deixar pra você falar, claro. Vamos ver qual show que vai acontecer aqui. Flashback anos 60, 70, 80. Eu falo por mim, né? É da minha idade, né? Eu praticamente sou apaixonada. Eu estarei lá, né? E conta mais detalhes pra mim. Como que vai acontecer? O Sandro vai cantar antes? É, a abertura vai ficar por conta do Sandro Honk e também animando a galera com os passinhos e danças. Vai ter o nosso parceiro, o nosso amigo, Cleiton Ritmos, né? Cleiton Dance, né? Então a gente vai ter essas aberturas aí, é, com o Sandro Honk e Cleiton Dance. Pra animar a galera com os passinhos. Flashback. O show é o BDs, igual vocês acabaram de ver aí no vídeo, né? É o BDs One, é o BDs Tributo. Essa banda aí vem diretamente de São Paulo, Solange. É a única banda com prêmios unificados da América Latina, como cover. Então, essa banda é considerada a número um do cover, né? Do BDs. Do BDs. Inclusive, eles estão em Catazes, lá em São Paulo, no Bar Brama, há mais de 15 anos. Então, assim, é um mega show. Não é playback, é ao vivo, tá? Ao vivo, né? Isso aí. 13 de agosto, né? No Salão de Eventos Sindicatos Calçadistas, tá todo mundo convidado. Gente, vai ser muito bom, né? E eu percebi já que as mesas, quase se bobear, fica sem, não é verdade? Como que é? Venda de mesa, vai ter avulso, como que vai acontecer? Isso, a gente está vendendo mesas, né? Valor promocional antecipado. Você pode comprar pelo site Baimar, né? Que é vendas online. E também pode fazer reserva com o Sandro, comigo ou com o Clayton Dancing também, né? E assim, a gente está com poucas unidades de mesa, tá? A gente está trabalhando com mesas e pista. Então, é só entrar em contato com esse telefone, ou entrar no site e adquirir a sua mesa. Com certeza. Aí, vocês têm aí... O mínimo de mesa é por quatro pessoas, né? Para você adquirir a sua mesa. Você pode comprar pelo site que a gente acabou de dizer, o Baimar. Ou pode fazer reserva comigo, ou com o Sandro Ronck, ou com o Clayton Dancing também. E é isso. Aí, você tem essas duas opções. Ou mesa, ou pista, né? É isso que eu ia falar. Aí, é a mesa ou é a pista que fica, né? Isso, exatamente. Quem gosta mais de ficar... Com certeza. ...lá na frente dançando... Sim, exatamente. Não é verdade? Isso. Tem essa possibilidade, né? Vai ser um grande evento, tá? Igual a gente acabou de falar há poucos minutos atrás, é o tipo de show que não se vê muito, e não se vê muito na cidade. Não, não é isso que eu falo, é. E flashback, quem não gosta de um flashback, né? Anos 60, 70, 80, né? Quem não gosta? É muito bom, né? É muito bom. Voltar no tempo, né? É bom voltar no tempo. Nostalgia. Até vocês que são mais novos, né? Tem que ser... Boa! Né? Mais ou menos. É, mais ou menos. Mais do que eu. Mas até vocês que são aí da outra geração, eu tenho certeza que vocês também curtem esse tipo... Não tem quem não curte, né? Música boa, né? Música de qualidade, né? Música de qualidade, é verdade. Que não se vê muito mais. Vamos falar a verdade? Não se vê muito mais por aí, né? Porque hoje em dia nós vemos assim... Desculpa o que eu vou falar, né? A música não tem muito conteúdo. É. Mudou muito, né? Mudou muito, né? Mudou bastante. E até a gente vai no embalo aí, né? Não é verdade, né? É verdade, isso. Até a gente vai no embalo. Mas quando a gente se depara com um show dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, não tem quem não goste. Todo mundo gosta. Tô errada? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E eu quero te dar os parabéns, porque é difícil vir esse tipo de show pra cá. Sim, obrigado. Obrigado. Né? Porque... E como que isso surgiu? Assim, não, vamos levar aí anos 60, anos 70... É, então, como eu te falei, né? A Calis Produções, meu escritório, minha produtora, a gente tá focado em tudo. A gente tá antenado em tudo no que tá acontecendo, né? Tá, tá. E aí, a gente pegou e entrou em contato, né? Com o pessoal da banda, fez o convite. E é isso aí. Dia 13 de agosto, tá todo mundo convidado, bidistributo. A única banda com prêmios unificados da América Latina. Mais de 15 anos em cartaz no Bar Brama. Então, pra você ver que não é qualquer showzinho, né? É um baita show. É um baita show. É um baita show. Então, todos estão convidados, tá? Qualquer coisa, pode entrar também em contato com o programa Convívio. Pelo Jornal Gente, nós estamos aí também divulgando. Que eu tenho certeza, né? O dia que chegar o show, você vai poder ligar e falar, não tem mais. Então, não deixe pra última hora aí. Tem mais algum recadinho, alguma coisa que tá em cartaz? Depois a gente pode fazer também sorteios, né? Vamos fazer um sorteio também no seu programa? Vamos depois, pro pessoal? Vamos depois, na hora que estiver mais perto. Vamos fazer, né? Na sexta, porque toda sexta-feira o programa Convívio é direto do estúdio da Central da Notícia. Dia 13, Kaique, dia? Sábado. Sábado, né? Sábado, né? Sábado. Sábado mesmo, eu acho que é... Olha aí pra gente aí, né? Agora eu me perdi, é muita coisa na cabeça. É, eu acho que deve ser sexta-feira. A produção tá checando aí. Dia 13 de agosto. A produção vai checar aí pra nós aí. Nossa, 13 de agosto, sexta-feira? Será que é? Não, é sábado. É sábado, né? Ah, tá vendo. Você já parou pra pensar? 13 de agosto, sexta-feira. Será que tem essa superstição aí? Eu não tenho. Eu também não. Eu passo debaixo da escada, eu não tô nem... 13 de agosto, então é sábado. Então, dia 12, aguardem aí. Direto do estúdio da Central da Notícia, programa Convívio, o Everton vai tá sorteando alguns convites pra você ir até esse show que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado, Everton. Tá, quando tiver mais evento, o programa Convívio tá de portas abertas, que eu acredito que vai ter, né? Vai ter. Quero aproveitar então a audiência do seu programa aí, programa Convívio, e também a dizer que dia 5 de agosto a gente tem um outro stand-up também, mais uma produção da Caliço Produções e Eventos, no Grenville. A gente fez o Diogo Portugal, há alguns meses atrás, foi recorde de público, esgotou os convites, também foi produção nossa, o Diogo Portugal no Grenville. Que legal. Dia 5 de agosto agora também estamos convidando vocês, New Agra também, stand-up no Grenville, ok? E vários outros eventos aí que vai vir aí no decorrer do ano aí, muita coisa bacana aí. Deus te abençoe, tá bom? Amém. Vamos movimentar a cidade já, o com turismo, hotelaria, gastronomia, no setor de eventos. O setor de eventos hoje é um dos ramos aí que pode salvar uma cidade que tá travada, parada. A gente sabe esse problema que tem, não vamos agora entrar nesse detalhe, nesse mérito, mas o evento é um setor aí que pode salvar uma cidade aí, crescimento, gerar empregos, renda e é isso, Caliço Produções, tamo junto. Valeu Solange, obrigado. Eu que agradeço, tá? Então ó, dia 13 de agosto, flashback. BDs. BDs com vocês, tá bom?